Fala moçada, como que cês tão? Cês tão bom mesmo ou não? Moçada, começando mais esse vídeo, tamo com esse Onix Turbo aí na frente, parece que tá pisando um pouco Vamos dar uma acelerada aí, tentar acompanhar esse Onix, ver o tanto que ele tá andando, ver o tanto que ele anda, né? Olha aí rapaz, o Onix pegou aquele caminho ali só pra podar esse carro aqui, credo, que cara audacioso Top hein! Sempre tive vontade de fazer aquilo quando eu pego umas carretas ali, mas nunca deu certo Sinal que o Onixzinho tá louco pra dar umas aceleradas, né? Vamos acompanhar ele aí Eu tinha até desistido do vídeo já, falei, ah, entrou e não entrou nada rapaz Só queria podar o carro lá, ó, pisou Tô de ar ligado, carro carregado É, é doido, hein? Top hein! Tive que dar uma tiradinha de pé Mas vamos ver, o Onix tá disposto a pisar mesmo Bem provável que ele vai limitar agora aí Eu vou passar ele já, já Vou mantendo aqui, já já eu passei Aqui agora vai duplicar da longe aí, vamos dar uma guardada Então, gurizada Parei ali pra almoçar O Onix parou junto Aí assim que eu saí de lá No almoço O Onix também tava saindo Entramos junto no posto Acho que vocês aí vão ver no vídeo aí E... Saímos Daí saímos junto também, né? Eu tava pagando Eles tavam pagando lá também pra sair E eu vi que era dois rapazes que tavam no Onix Aí... Peguei Peguei estrada, gurizada Peguei a estrada, né? E eu saí um pouco na frente E eu vim de boa pra deixar eles alcançar eu, né? Pra continuar a sequência do vídeo Só que eles alcançaram eu Aí... Toda vez que tipo que eu... Que eu apodo, que eu ultrapasso no caso, né? Que eu faço uma ultrapassagem Eles não acompanham Eles acabavam que não acompanham E... Aí isso tipo assim Me forçou a nem ligar a câmera, entendeu? Por mais que eu tô... Eu tipo assim Eu tava vindo aí bem tranquilo Piloto automático travado ali Sabe? Bem tranquilo mesmo Só que daí Nas ultrapassagens Eles não acompanhavam, entendeu? Daí eu acabei nem ligando mais vídeo E... Ficando de boa Daí agora eu tô ligando Só pra não perder aquele começo lá Que o Onix tava pisando, né? Porque depois que nós saímos lá do posto Saiu a gente O Onix E um... Um HB20 1.6 também E HB21.6 anda bem, né cara? Então eu falei Ah, vou fazer um vídeo Vou ver, né? Como que eles tão andando pra fazer vídeo Aí eles tão andando pra caramba Tipo, eles vinham me empurrar Eu tipo Piloto automático travado Só que daí Na hora que eu começava A ultrapassar assim Meio que já Tipo assim É... Apodando mesmo pra... Pra pegar alguma parte De pista limpa, sabe? Aí eles não acompanhavam Daí eu falei Ah, deixa quieto, né? Vou nem começar vídeo E... Até agora Tipo assim Fiz umas duas, três Ultrapassadas ali Até agora Eles não alcançaram a gente mais não E... E... Aí tamo... Tamo indo Tipo, piloto travado Que nem vocês podem ver aí, ó Piloto automático travado E esperando pra ver se eles vêm Mas... Não... Não tão vindo É foda Por isso que eu fico Geralmente eu fico filmando atrás Sabe? Tipo, eu empurrando Porque... Sei lá, né? Nem todo mundo tem Certas malícias no trânsito Malícias que eu falo é... Não é malícia De pensamentos maus De atitudes maus Mas malícia Que eu falo é de... Prática, sabe? Prática De... Desse tipo de coisa Agora pouco mesmo Agora mesmo tava Um jipe compas É... Tentando acompanhar a gente Mas não acompanha também O jipe compas Não... Eu não consegui reparar Se era o diesel Eu sei que era Tudo preto Tudo nele era preto Era... Full black Mas acho que não era diesel não Porque não tinha 4x4 Só que eu também não vi Se tinha T270, né? Mas na estrada Você tem que ter Você tem que ter A prática, né? Você tem que ter A malícia mesmo Do negócio Tipo a... É que eu... É que aqui na minha região Malícia Sabe? Tem... Essa palavra tem vários sentidos, né? Tem a palavra de... Tem o sentido de malícia De mal Atitude mal E aqui pra gente tem Tipo a malícia Em... Prática Em... Então... É que eu tô com medo De... De pegar ruim Nessa palavra que eu tô falando Porque... É uma ultrapassagem Tipo você tem que conhecer Teu carro Pra você ultrapassar Pra você saber o espaço Que você vai precisar Pra ultrapassar É... Certa... Carreta Ou carro Entendeu? Então acaba que Como eu conheço Muito o meu carro Consigo às vezes Fazer ultrapassagens Que tipo Sem forçar E sem... É... Tipo Sem que alguém Se sinta É... Pressionado, né? Tanto de frente Quanto... Eu vejo que muita gente Fala sobre o barulho Do Jetta Eu vou dar uma... Não vou dar nesse quebra... Vou dar uma... Arrancadona Mas vou dar nesse quebra-molo Que não é porque tem esses caras ali Tem mais um quebra-molo E na frente ali Eu... Eu piso tudo Pra não ver Vou abrir um pouco o vidro Pra você escutar o barulho Ó... Abri um pouco o vidro Vixe, tem mais um quebra-molo Ali na frente Então vou acelerar lá no outro Pra evitar com que Evitar que Ó... E eu gosto do barulho dele, cara E ali de baixa É... Tem um rendimento bom, cara Primeira, segunda, terceira Dele é... Empurra bem Tem que ver combustível também Tem que empurro Se for um combustível meio ruim Ele fica meio mancão Mas é isso aí, grisada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí o que vocês acham Sobre o... O Onix Turbo, né Que é o que apareceu no vídeo aí no começo Eu sei que o bicho anda, cara O bicho anda bem pra caramba, né Por ser 1.0 Você tá louco Uma inovação no mercado Esses motores 1.0 Que andam dessa maneira aí, né Mas é isso aí Valeu, fiquem todos com Deus Muito obrigado Valeu Falou Fui